Eles querem acabar com as nossas memórias. Eles chamam os nossos clássicos de sucata, mas as oficinas estão cheias de carros novos à espera de peças. Eles tentam convencer todo o país que os nossos carros antigos são a origem de todos os problemas do mundo. Nós não deixamos. Hora de nos unirmos. Explicarmos que ter um carro antigo também é sustentável. A maior parte dos carros antigos o são por gosto ou por necessidade. Esta perseguição só vai empobrecer as pessoas e o nosso parque automóvel. O automóvel gera mais poluição no seu fabrico e no abate. Depois do seu fabrico, mais tempo e melhor for mantido, menor vai ser a pegada carbónica do mesmo. Forçam-nos a mudar sem fornecer alternativas. Os elétricos são caros, impraticáveis. Os transportes públicos são lentos e não chegam a todo lado. Há nos levam tudo na energia, nas portagens, na compra e na venda dos automóveis, na manutenção. Agora querem extorquir o resto só por os termos. Se termos incentivos à manutenção do parque automóvel, temos incentivos em encurtar o ciclo do fabrico e do abate. Nós não deixamos. Mostrem o vosso clássico, mostrem o vosso carro antigo, como ainda é útil, como vos leva aos filhos que vocês precisam de ir. Não têm transportes públicos para o fazer, como está bem mantido, como pouco afeta ao ambiente. Mostrem as memórias que eles vos dão. Mostrem as alegrias que eles vos conseguem dar.